Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Toma de volta com o Crash Bandicoot 4 aqui e vamos lá fazer a relíquia do Time Trial da fase Erro no Transporte. Se vocês gostarem do vídeo deixe um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês entendem que quando não são inscritos, se inscrevam. Bora lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.